Eu vou gostar desse jeito, mas também estou sempre pro contra. Eu acho que as pessoas deveriam parar pra pensar. Não é hoje, de repente, que você vai se tornar ou então passar esse tipo de fase na sua vida ou simplesmente de atitude na sua vida. Mas você vai pra estudar tudo isso que não te mostra. O que você tem na TV, nos meios de comunicação é importante pra você tomar a sua decisão. Eu tomei a minha, a sua é a tutiva. Eu tomei a minha, a sua é a tutiva.